O salário, para quem ganha mais do que um salário mínimo, vai ter alteração, vai ser igual a quem ganha um salário mínimo. Para quem ganha um salário mínimo, vai ter mais um aumento, vai ter novidades no salário, é isso que nós vamos falar aqui. Eu quero chamar a sua atenção. Se você recebe um salário mínimo, você precisa assistir esse vídeo. Se você recebe mais do que um salário mínimo, você também precisa assistir esse vídeo. Nós vamos falar do reajuste e o que é que vai acontecer agora com o seu salário nos próximos meses. Tem alteração já prevista, é alteração positiva para isso. Então, eu convido você a entender agora a situação sobre o seu salário. As suas finanças vão estar em jogo. Nós já tivemos um reajuste, nós já tivemos algumas alterações. Nós vamos explanar esse assunto agora e como vai ficar o futuro da sua aposentadoria, da sua pensão, do seu benefício da Previdência Social. Muito prazer, eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças. Muito feliz aqui em ser conhecido como embaixador dos aposentados. E nesse vídeo aqui nós vamos falar só sobre salário mínimo, só sobre finanças, sobre as últimas alterações. O governo sinalizou de forma positiva já duas alterações e, na verdade, vão ser até quatro alterações que eu vou explicar nesse vídeo aqui. Então, vão ser várias mudanças que vão acontecer no seu salário de acordo com o tipo do seu benefício. Então, você precisa prestar atenção aqui para você ser aí muito bem informado, para você ficar muito bem informado sobre o que vai acontecer agora daqui para frente. São novas notícias, uma nova tabela de reajuste agora, de acordo com o tipo do seu benefício, de acordo com o valor. E eu vou divulgar tudo para vocês aqui de uma forma muito clara, direta e objetiva. Então, eu vou fazer um convite especial para você, para você que gosta de entender sobre finanças, para você não ficar para trás aí, não perder dinheiro por falta de informação. Já se inscreve nesse canal aqui, está todo mundo se inscrevendo no nosso canal, o maior canal de financeira do Brasil, nessa família maravilhosa, que ela é feita de pessoas iguais a você. Que querem boas informações, que querem estar sempre bem informados, bem informadas das atualizações. Então, aperta agora aí o botão do inscrever-se, ativa esse sininho de notificações, marca todas para você não perder nada do nosso conteúdo, que é sempre muito importante as informações. Nós vamos falar aqui sobre, primeiramente, quem recebe um salário mínimo. O que é que vem por aí para quem recebe um salário mínimo? E depois aí, essas alterações para quem recebe mais do que o mínimo, que vai ser bem legal e bem importante você saber. Nós tivemos, no início do ano, já um reajuste, que não foi tão bom assim quanto nós esperávamos lá no começo. Nós tivemos, primeiro, para quem recebe um salário mínimo que recebia R$ 1.212, um reajuste pela inflação de 5,93%. Então, puxou o salário aí para R$ 1.302, o que não era tanto quanto a gente esperava. O Lula já tinha falado desde o começo, queria reajustar acima da inflação e ficou muito pouco acima da inflação. R$ 1.302 daria um valor muito abaixo do esperado, do que as pessoas estavam já com essa expectativa, já que o Lula tinha prometido. Ele cumpriu, então, a primeira promessa ele cumpriu. Ele vai trazer agora, no próximo mês, a princípio daqui, no mês de maio, no dia do trabalhador, já ele quer cumprir, já deu essa promessa e fez a declaração, que o salário vai vir para R$ 1.320. Isso quem recebe um salário mínimo. Primeiro, eu quero que você coloque a sua opinião. O que você acha para quem recebe um salário receber R$ 1.320? Qual a sua opinião sobre isso? Quanto deveria ser esse salário? Então, ele cumpriu essa promessa, só que tem mais três promessas aqui que a gente precisa esplanar e já vai englobar também quem recebe o aumento mais do que um salário mínimo. Como que vai funcionar, já que quem teve o mínimo teve mais esse reajuste agora e vai chegar para você que recebe mais do que um salário? Segura a onda aí que eu vou explicar. O Lula quer fazer um reajuste também para quem recebe os benefícios de pensão por morte. Em vez de pagar metade, 50%, 60%, ele quer pagar até 100% nas pensões por morte. Gente, isso aí vai dar uma diferença gigantesca, vai aumentar muito as pensões por morte se ele conseguir cumprir tudo isso. E eu quero a sua opinião. Você acha justo melhorar a pensão por morte para quem recebe esse tipo de benefício? Coloca aqui se você recebe a pensão por morte e acha que deve aumentar o seu benefício de pensão por morte. Se ele cumprir, já é mais uma promessa aí que ele dá o verdinho, dá o cheque aí que ele cumpriu. Ele falou também os benefícios da espécie 32, que é os aposentados por invalidez. Disse que tem muita gente sendo injustiçada, que precisa aumentar em muitos benefícios de quem recebe aí essa aposentadoria por invalidez. É mais uma promessa muito interessante que eu quero ver também se vai ter caixa para isso. Mas ele prometeu, principalmente do salário ali, que muita gente duvidou, disse que ia ser os 1.302. Ele botou a mão no caixa lá no cofre e fez pagar os 1.320 que vai começar no mês de maio. Será que ele vai cumprir dos pensionistas e dessa questão da aposentadoria por invalidez? A gente vai saber logo aqui. Eu vou ser um dos primeiros a anunciar, por isso que eu quero convidar você a se inscrever. E agora, João, os aposentados que recebem o mínimo já tem esse reajuste aí que vai totalizar 7,4%. E o que aconteceu para quem recebe mais do que um salário mínimo? A grande injustiça que aconteceu e você está acompanhando aqui até agora. Quem recebe mais do que um salário mínimo, quem tem aí apenas alguns reais, alguns centavos, mais do que o mínimo, foi reajustado só em 5,93. Então, não tem esse ganho real que está acontecendo agora. O governo agora estuda uma nova medida para que ele consiga fazer um reajuste para as pessoas que recebem mais do que o mínimo. Você não acha injusto também só receber um novo reajuste só para quem recebe o mínimo? Será que não tinha que existir uma tabela que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que é a questão do reajuste para quem recebe mais do que o mínimo? Olha essa tabela que eu vou mostrar para vocês na tela aqui, que é o que está se desenhando agora. Apresentar e compartilhar na tela o aumento para quem recebe mais do que o mínimo ali. Como que vai ficar tudo isso, essa tabela. Quem recebe R$ 1.300, com o reajuste que está definido até agora, vai receber R$ 1.377. R$ 1.500, vai receber R$ 1.588, R$ 1.800, R$ 1.906. Então, esses reajustes aqui, R$ 2.000, vai receber R$ 2.118, olha só. E R$ 2.300, vai receber R$ 2.436. Até a parte máxima do salário do INSS, que vai ser R$ 7.087, vai receber R$ 7.507. O reajuste até agora, colocado pelo governo, é de R$ 5,93. Mas é justo isso? Eu queria que você, que acha injusto, fizesse duas coisas aqui. Além de compartilhar esse vídeo, para você que está indignado com isso, para você que recebe só um pouquinho mais do que o mínimo, receber um reajuste menor que as outras pessoas, o que é extremamente injusto, pois o salário mínimo de R$ 1.302 já vai para R$ 1.320. Quase já bate com quem recebe mais do que o mínimo. Isso é muito injusto. Compartilhe esse vídeo e escreve aqui quem acha injusto, escreve assim, eu acho injusto. E temos que lutar por um salário melhor. Em breve, nós vamos estar também em Brasília, trazendo essas discussões, inclusive já estou conversando com vários senadores e deputados, para melhorar essa situação. Não dá para aceitar que quem ganha mais do que o mínimo, seja reajustado de uma forma menor. Você concorda com isso? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, pois temos que lutar por um salário melhor.